Olha, aqui na Fiat Sim, você vai encontrar a menor taxa de financiamento para o Fiat Tempra, tá? Eles têm toda a linha Fiat, 96 e já os 97 chegando, mas sim, temos a menor taxa para o Tempra, né Luiz? Sim, temos a menor taxa para o Tempra, 2,49% ao mês, com 20% de entrada para assalariados, é uma taxa imperdível, um carro super atual, você não pode perder essa oportunidade. Para o 8 válvulas e para o 16 também? 8 válvulas e 16 válvulas. 20% de entrada? 20% de entrada e o saldo em até 24 meses, com 2,49% ao mês. Mais IOC, né? Mais IOC. Tudo bem. Além disso, eles têm toda a linha Fiat que você já conhece, o Fiat Palio que está com a promoção do Test Drive do Fiat Palio, ou seja, Luiz... É, nós temos toda a linha do Palio aí, a pronta entrega, vários opcionais, várias cores, com certeza uma delas vai agradar a você. Desses válvulas, EX, EDX, EL... EL, duas, quatro portas, temos aí uma boa opção para o cliente. Você vem fazer um Test Drive, vem dirigir o Palio, o carro mundial da Fiat e concorre a o quê? Test Drive do Palio 1000, você vai fazer um Test Drive, vai sentir o carro, o carro vende por si só, nós só estamos aqui no papel de dar um bom atendimento. Você vai fazer um Test Drive no Palio 1000 e vai concorrer a um sorteio de um Palio 1000. Muito bem, toda a linha Fiat está te esperando aqui, tá? Essa é a Fiat, sim, de segunda a sexta, das oito... Das oito às vinte... E de sábado e domingo? Sábado e domingo, das nove às dezoito. O endereço, Luiz? Avenida Caminho do Mar, 1675... Telefone? 754-7444, não perde tempo. Chama todo mundo. Vem pra cá, corre! Vem pra cá, corre!